Fala galera, chegando com as primeiras informações do dia e com o grito de campeão. Bom dia para todo mundo, deu tudo certo, todo mundo aí passou a madrugada comemorando, todo mundo em casa também, até porque os jogadores vão ter treino agora pela manhã, na manhã deste sábado na Toca da Raposa 2, mas deu tudo certo na rodada, o Grêmio perdeu, a Chapecoense venceu o Bahia, o Bahia perdeu e o Cruzeiro que tinha derrotado a Ponte Preta é campeão, o campeão mais cedo em uma edição de Série B do Campeonato Brasileiro. Já tinha batido o recorde de acesso com 7 rodadas e agora bate o recorde de título com 6 rodadas. O vice-campeão, o segundo colocado, nem conseguiu o acesso ainda e o Cruzeiro tem o acesso e tem o título da Série B do Campeonato Brasileiro. Parabéns a todos os envolvidos por resgatarem esse gigante, comissão técnica, diretoria, staff, jogadores, enfim, e os torcedores, claro, a Nação Azul que teve um papel fundamental nesta retomada do Cruzeiro voltando ao seu devido lugar. E até sobre isso, eu postei ontem à noite, assim que o título foi confirmado, um trabalho aí com o apoio total da KTO, que eu quero agradecer ao Cássio, ao Rodrigo, ao Rafa, pessoal que comprou a ideia e juntamente com os amigos, o grande Pedro Vale e também o grande Yuri Laurindo, que são cracaços nas imagens, na produção de conteúdo e o resultado, muita gente pôde acompanhar aqui no meu canal, então você que não assistiu ainda, serão dois capítulos, Dia da Glória, capítulo 1, mostrando ali imagens que você acho que ainda não viu sobre o acesso e com uma narração espetacular do grande cruzeirense, o Maranguape. Então, você que puder acompanhar, compartilhar, espalhe nos grupos, mande para todo mundo, quando assistir, marque também o meu perfil no Instagram ou no Twitter para repostar e bombar isso cada vez mais e já agradeço a audiência, postei no final da noite e audiência espetacular, assim como tudo que eu faço aqui no canal e vocês sempre abraçando, então, muito obrigado mesmo de coração. Título confirmado, a turma comemorou, o pessoal postou no Instagram, Twitter, o Edu brincou pedindo folga nas redes sociais para o Pessolano, para o Pedro Martins, para o perfil do Cruzeiro, mas não deu, tem treino na manhã deste sábado na Toca da Raposa 2 e o Cruzeiro que joga na quarta-feira diante do Ituano, venda de ingressos, vai esgotar o ingresso, ingressos vão se esgotar e o Cruzeiro vai colocar mais de 60 mil torcedores, no que pode ser o jogo da taça, eu conversei ontem com um importante dirigente da CBF e ele me disse, Samuel, ainda não temos esta resposta sobre a taça, mas assim que tiver vamos comunicar à Federação Mineira e também ao clube. Claro que não faz sentido também deixar só para a última rodada se o Cruzeiro já é o campeão e tem esse jogo em casa para festejar diante do seu torcedor, então é o que o clube vai trabalhar, estão três jogos ainda em casa, tem o Ituano, tem o Guarani e tem o CSA. Nos dois últimos anos a CBF fez a entrega na última rodada, mas é que os campeões saíram a Chape em 2020 na última rodada, o Botafogo no ano passado foi campeão na penúltima rodada, aí na rodada seguinte, que era a última, a taça foi entregue, então vamos aguardar, claro que a ideia é trabalhar para que a taça esteja na quarta-feira no Mineirão e assim que tiver a confirmação oficial, todas as partes vão anunciar. Então é importante, você compre o ingresso porque eu tenho certeza que vai se esgotar neste final de semana, acho pouco provável que sobra ingresso aí para a venda, a venda que está aberta para todo mundo. O Cruzeiro é campeão da Série B, volta com estilo total, quebrando recorde e atraso de recorde na competição. Está falado pessoal, um abraço, até a próxima, vamos que vamos!